Salve, salve galera, que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Yu-Gi-Oh! Legacy, vamos começar a nossa saga do 5D, vamos começar a nossa saga de Yu-Gi-Oh! 5D, só lembrando aquele super mega jogador de Yu-Gi-Oh! Já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se inscreve, compartilha aquele gostei do nosso canal, se inscreve no canal, deixa o like de vocês aí que é muito importante, se não conhece o padrinho do canal, é o primeiro link da descrição do vídeo, vamos direto aqui com o Yusef Fudo, que é o principal, contra Jack Atlas, que é o principal rival dele aqui, velho, eu confesso que o Yu-Gi-Oh! 5D, eu não assisti muito, já assisti, foi cerca de uns 5, 6 episódios no máximo, então não conheço muitas cartas que nem eu conheço mais ou menos nos outros, então vai ficar um pouco mais difícil para mim, mas vamos fazer essa saga, velho. Para começar, eu vou colocar o meu herói sincronizado, Bassura, em modo de defesa, e vou colocar essa carta virada para baixo, e o guarda preso virado para baixo também, velho, vamos passar a vez aqui, e vamos aguardar a jogada do Atlas, velho, vamos ver qual é que vai ser. E ele já começou com um monte de 2.000 de ataque, velho, mais um monte de medo, ixi, vai dar muito ruim para nós, e já fusionou os dois, né? Nossa, velho, dragão, o povo estrelar, velho, por ele estrelar, né, estelar, alguma coisa assim, ele é muito da hora esse dragão, se não me engano ele é o dragão principal do protagonista, não é? Olha só, velho, e nisso a gente já começa rodando, né? Não sei para que funciona essas cartas, vou colocar você virado para baixo. E aí, quando eu mostro equipado, há um monstro de armazenamento, armazenamento, cemitério, frilha, dano ao teu adversário, igual a metade de lá, ataca no monstro. Ah, tá, entendi, não serve para mim, por enquanto não serve para nada. Rapaz, vai dar ruim Boa Vamos trazer nosso herói de volta Para o campo E ele nos atacou Lá vem novamente o dragãozão dele Eu estou meio perdido ainda Nesse esquema Ele vai ganhar alguma coisa Eu não sei o que é Nossa, ele conseguiu invocar mais um monstro Eita, vai dar ruim Minhas cartas são muito fracas Eu poderia destruir qualquer monstro dele Mas e daí? E daí? O dragão só me dá um ataque e eu já rodo Eita, lá vem monstro Ixi, velho Vou tomar 2.500 na mesa, velho Só de... Opa, a gente pode ativar alguma coisa O que seria essa daqui? Eita Opa, anulei o ataque dele e comprei uma carta Isso é ótimo Só isso, velho Cara, estou perdido nessa daqui, velho Minhas cartas são muito ruins, velho Nesse começo Minhas cartas são muito ruins mesmo, velho E ele já começou com um monstro de 2.500 E mais um de 2.100 ali, velho Me amedrotando, mano Hum, vou tomar 3.000 Mais 1.100 Vou tomar 3.600 na mesa, velho É Deu ruim Deu ruim Eu só posso me defender, velho Que eu não tenho o que fazer Estou vendo que essa aqui Essa primeira partida a gente já vai perder, velho Opa, tem um efeito Seleciona a carta equivalente Que carta? Que carta, meu parceiro? Não entendi Rodamos Perdemos essa O próximo Não vai acabar agora Mas na próxima acaba, velho Beleza Vamos colocar em modo defesa E vamos lá Vamos passar a vez Ela não pode ser destruída em batalha Pelo que eu estou vendo ali Ele vai nos atacar Vamos ativar ali Aquela nossa carta Tem que clicar nela, né A gente afastou do jogo Pra que, velho? Nossa, ele invocou mais um monstro ainda Ih, esse monstro Invocou mais outro monstro Poliminização Nossa, velho Lá vem chubo grosso, velho Nossa, 2.600 600, velho Lá vem um golem Golem de pedras Múltiplas A única coisa que eu posso fazer É colocar um monstro Em modo de defesa E contar com a sorte E contar com a nossa sorte Ixi, foi destruído Perdemos 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 esse daqui Caramba, galera Tomamos um cor Vamos pra próxima, velho Vamos pra próxima Vamos tentar ganhar dele Nessa daqui, velho Vamos tentar ganhar dele Aqui, velho Nossa, 5D Eu não conheço muito as cartas Na verdade, como eu falei Eu não conheço quase nada Das cartas do 5D, velho Então pra mim vai ser muito difícil Deixa nos comentários aí, galera As cartas aí Meus baralhos aí O que eu posso fazer Uma jogada boa Que eu posso usar Eu sei que isso aqui é de fusão Esses monstros aqui De sincronia Que eles são Com os números amarelos Eu sei que eles são Pra fusionar Mas, né Essa carta aqui Eu sei que ela é boa Essa aqui também Essa aqui também Eu tenho que pôr um monstro, né, velho Vou segurar o O outro lá E vou deixar você Pra sacrifício Sei que essa carta aqui Ela faz alguma coisa Do monstro do aniversário Declara um ataque Premização Ele vai querer pegar Seleciona um monstro Lá vem, lá vem Lá vem de novamente Sim, eu posso ativar ela Exatamente ela Se não me engano Uma vez por turno Uma vez por turno Eu posso negar o ataque, né É isso mesmo Isso, posso negar o ataque Eu acho que é isso mesmo Mas se ele tiver Mais de um monstro Ele consegue atacar com o seguinte Mas Por enquanto é isso Sim, eu tenho uma especial Canto Tá, vamos colocar esse aqui Vamos colocar mais um monstro Meu virado pra baixo E vamos passar a vez Vamos ver o que ele vai fazer Ele vai atacar novamente Novamente eu vou usar a minha carta Ela é ótima Essa carta pra isso Ainda bem que ele só tem um monstro Por enquanto Então Agora ele vai em dois Ele poderia atacar com outro monstro De boa, velho De boa Beleza, vamos ver Ele tem mil e seiscentos Ah, eu tenho oitocentos só, velho Mas será que eu consigo fusionar algum monstro aqui? Deixa eu ver Eu preciso de Eu preciso de É, três, seis Não, não dá Três, seis Não dá Eu preciso de Com esse aqui eu consigo invocar esse, hein Talvez Vamos ver Vou arriscar, galera Vou arriscar Eu não entendo muito ainda desses monstros de fusão Mas vou arriscar Se não me engano Se não me engano Que com cinco negócios Eu consegui invocar um monstro aqui, ó Não Não dá Ixi, não deu, velho Então Deu ruim pra mim Será que agora dá? Não, por quê? Porque aqui Ela tá falando cinco, ó Será que são os monstros certos? Eu acho que é os monstros certos, velho Hum, deu ruim, velho Já que eu fiz cagada Então vamos tentar atacar com esse daqui Não esse monstro, né Esse aqui virado pra baixo Ixi, deu ruim Vamos passar a vez Agora eu rodei, velho Agora eu rodei grandão, parça Grandão, mano Hum Ixi, lá vem Deu ruim Lá vem novamente o monstro de 2200 Ele vai me atacar com aquele Eu vou deixar ele atacar Ele vai me atacar com o grandão E eu vou usar essa daqui Boa Ai, que zica Eu arrisquei, velho Vocês viram que eu arrisquei Não deu muito certo, mas Então você volta pra modo de defesa E você também Quanto mais monstro ele campo pra mim Vai ser melhor, velho Ai, caramba, velho Mais um, velho Não coloca mais monstro, não Eita, vai fusionar, velho Hum Esse é o dragão Dragão vermelho aqui, mate Opa, eu posso fazer alguma coisa? Essa daqui Ah, moleque Eu peguei o monstro dele, velho Será que vai ficar pra mim? Beleza, vamos negar o ataque dele Fica pra mim, monstro Fica pra mim Será que vai voltar pra ele no final do turno? Não, volta não Por favor, fica pra mim Ficou pra mim Rodou, parceiro Rodou Esse turno pode realizar duas invocações normais Tá, mas eu não tenho como invocar duas invocações normais Caramba, velho Velho, vou arriscar um ataque aqui, mano Que eu consigo destruir com aquele Que era dele e agora é meu Como que é essa invocação normal, mano? Será que é algum monstro do meu baralho? Ah, não é, velho Desperdicei à toa Mas beleza, vamos atacar, dando Vamos atacar com o monstro dele Dragãozão da hora, esse dragão Olha lá Boa Eu acho que o jogo virou, né, meu parceiro Eu acho que o jogo virou Vamos dar 1300 Mais 300 Mais 1300 Será que essa carta vai ficar pra mim? Até quando, velho? Fica pra mim, mano Fica comigo, cartinha Fica com... Não, não, não Volta Não volta Ela fez alguma coisa Algum efeito, velho Caramba, velho O jogo virou, hein, meu parceiro O jogo virou Só falo isso Vamos colocar esse monstro também Vamos colocar Será que eu posso fusionar? Agora eu posso, meu parceiro Ah, agora sim Eu posso ter um monstro certo Então, no caso, é você E você Ah, agora eu entendi Guerreiro de baçura Mal de ataque, é claro E ele tem um efeito Opa, eu posso fusionar mais um monstro, é isso? Nossa, agora eu posso pegar você É você E você Vamos tornar meu monstro mais forte ainda 2600 2800 Olha só Meu guerreiro nitro E ele tem um efeito Que traz uma carta pra cá Oh, é lindo demais Eu com duas cartas dessas no campo É, sem atacar Eu posso segurar o ataque de dois monstros Vamos atacar Eu vou atacar com você Se o Beste tinha atacado com aquela, velho Ele tem um efeito Será que ela não pode ser destruída? Agora pode Vai tomar 3000 na mesa, meu parceiro Vamos passar a vez O jogo virou, meu parceiro O jogo virou Ele usou mais um efeito ali Só que a carta continua pra mim Essa carta aqui desse carinha aqui é muito boa, velho Mas só funciona com monstro do tipo sincronia O monstro normal, ela não pega pra gente Vamos pegar esse skilling aqui Vamos colocar em campo E eu sabia Que ia dar mais uma fusão aqui Sabia mais um Boa Agora é você E você Tô aprendendo, velho Tô aprendendo a jogar Tô aprendendo Tô conhecendo Tentando conhecer os monstros Vamos colocar em campo Tenho três monstros de fusão Beleza E agora é a hora do ataque, né? Agora é a hora do abate Agora é a hora do abate Vamos destruir ele com o próprio monstro dele, velho E acabou E ganhamos Boa, galera Derrotamos ele, velho Vamos ver as cartas que ele me deu Ele me deu essas cartas Então vamos encerrando por aqui, galera Foi um vídeo A gente jogou duas contra ele, né? Uma ganhou e a outra perdemos A próxima a gente vem essa daqui Muito obrigado por tudo Esse foi o começo do modo história do Yu-Gi-Oh! 5D Deixa nos comentários Deixa ajudas pra mim aí Porque eu não conheço muito sobre as cartas Muito obrigado por tudo Compartilha Valeu Tamo junto Até nós Fui Tchau